Olha que está chovendo na roseira, que só dá rosa mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado, e passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha, olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Chuva boa, criadeira, que limpa o céu, que limpa o céu, que limpa o céu. Chuva boa, criadeira, que limpa o céu, 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 que limpa o céu Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém